O programa Saber Direito desta semana é com o professor Márcio Moraes e o curso é sobre direito urbanístico. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Márcio Moraes, sou advogado, mestrando em Planejamento Territorial pela PUC Goiás, sou membro da Comissão de Direito Imobiliário Urbanístico da OAB e professor de Estatuto da Cidade de Políticas Urbanas em curso de pós-graduação. Ao longo desta semana, nós vamos discutir o direito urbanístico. O direito urbanístico, como nós falamos na aula passada, ele é um ramo do direito que visa e estuda a cidade como um conhecimento jurídico, como uma ciência e como uma técnica. Jurídico porque tem uns regramentos próprios em lei. Ciência porque ele utiliza também de conhecimentos externos ao direito, como a arquitetura e o urbanismo e a engenharia, para agregar seus valores e estimular a sua aplicação. E como arte, porque o objetivo principal dele é fazer um desenho da cidade, de modo a que ele seja mais conveniente, bom, prático e útil para a população. E passamos também um pouco sobre o Estatuto da Cidade, como que ele foi criado, as suas origens, a sua aplicação, e como ele entregou poder para o município, para poder, através de seus planos diretores, atuar no desenvolvimento da cidade, para garantir a todos de um direito a uma cidade sustentável. Nesse ponto, nós iniciamos os estudos da segunda aula, do que vem a ser uma cidade sustentável. A sustentabilidade é uma palavra que está na moda, é uma palavra que está na boca da população, que é utilizada como bandeira para todos os tipos de empreendimento, todos os tipos de comércio, do que vem a ser a sustentabilidade. Entretanto, a sustentabilidade não é uma palavra tão fácil de ser definida. Não há um consenso prático do que seja sustentabilidade. Nós temos vários tipos de sustentabilidade. Nós temos sustentabilidade empresarial, que é quando uma empresa vai bem, ela é uma empresa sustentável. Nós temos a sustentabilidade urbana, nós temos a sustentabilidade ambiental, e nós temos a sustentabilidade urbano-ambiental. Nós temos, então, vários e vários preceitos do que vem a ser sustentabilidade. E é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, sobre a sustentabilidade urbana, os seus caminhos, desafios e regramentos no que pertine às cidades. A sustentabilidade, então, é o foco desta aula sobre o urbanismo. O que vem a ser, então, sustentabilidade? Pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, sustentabilidade é aquilo que prevê o uso e consumo de bens e recursos naturais de modo a atender às necessidades presentes e futuras. Então, novamente, pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, sustentabilidade é a utilização de recursos naturais de modo a atender às necessidades presentes e futuras. Um conceito similar a esse foi tratado também no Estatuto da Cidade. Pelo Estatuto da Cidade, é entendido como uma cidade sustentável, aquela que pode fornecer aos seus munícipes, aos seus cidadãos, terra, moradia, saneamento ambiental e infraestrutura urbana, de modo a atender às suas necessidades presentes e futuras. Novamente, cidade sustentável é aquela que pode fornecer aos seus cidadãos uma direita à terra, à moradia, saneamento ambiental e infraestrutura urbana, de modo a atender às gerações presentes e futuras. Nos dois conceitos, nós vemos uma similaridade de entendimento, que é o atendimento, utilizando-se de recursos naturais para atender à demanda emergente, à demanda presente e à demanda futura, uma demanda ainda em expectativa. E esse é o grande conceito da sustentabilidade, a utilização parcimoniosa de recursos naturais, de modo a atender à necessidade do agora para a necessidade do futuro. E, então, nesse sentido, se converge. E como que nós podemos garantir que os bens utilizados pelas cidades, hoje, não serão esgotados para a cidade do futuro? Neste momento, então, nós estamos presentes da necessidade de uma legislação que vise esse uso regrado. Quer dizer que nós vamos limitar o uso do presente? Talvez. O que nós temos que permitir é a utilização dele, de modo a que não prejudique o futuro. Se o uso abundante dele não prejudicar o futuro, não há por que regulamentar, não há por que regrar. Se o uso dele, contudo, for limitado ou um bem escasso, nós podemos, sim, ter uma diminuição da sua utilização agora para garantir que não falte este bem do futuro. Por exemplo, a água. A água potável. A água, ele é um bem que está em decadência, em decrescente. Em decadência no sentido de utilização. Nós temos um nível cada vez menor de reservatórios. Então, podemos chegar a uma determinada situação em que o uso da água será regulamentado de forma a ser restrita. O ar, hoje, é um recurso natural que ainda está em abundância. Nós temos uma quantidade de ar puro suficiente a não termos nenhum tipo de regramento sobre a sua utilização, de evitar sair, de evitar utilizar carros para terminar, poluir o ar. Ou seja, nós vamos ver as situações em que nós temos que regulamentar e regrar o uso de algum bem natural e daquela situação onde o uso e o bem natural ainda não necessita de tamanho regramento. Visando, então, a garantia do não esgotamento desse bem, nós vamos ver como que vai ser a sua utilização no meio ambiente urbano. O meio ambiente urbano, muitas pessoas não admitem essa nomenclatura. Ou é meio ambiente, ou é meio urbano. Meio ambiente urbano não poderia, então, coexistir. Só que o meio ambiente urbano é, sim, uma terminologia correta. É, sim, uma terminologia que deve ser utilizada. Existe o meio ambiente natural, que nós vemos principalmente nas regiões, nas áreas rurais das cidades do país. E nós temos aquele meio ambiente urbano, que é utilizado dentro da cidade. Nós temos parques, nós temos bosques, nós temos pássaros, nós temos animais, que têm a convivência urbana, que fazem parte do meio urbano. Nós temos rios urbanos, nós temos lagos urbanos, nós temos estruturas naturais urbanas, que, apesar de conviver em um meio transformado, em um meio artificial, chamado assim de meio artificial, que são as cidades, não perdem a característica de compor um meio ambiente. E esse meio ambiente urbano, o que é? O meio ambiente urbano, para nós, para fins do que nós vamos tratar aqui ao longo da semana, são as cidades. E o que são as cidades? É o conglomerado de pessoas e edificações. Vamos entender, então, dessa forma, que o meio ambiente urbano trata-se das cidades e que as cidades tratam-se de uma aglomeração de pessoas e de edificações. Então, para regulamentar as pessoas e as edificações, nós temos que ter uma legislação para obrigá-las. Nós vamos ter, então, uma legislação urbana de caráter ambiental, ou legislação urbana ambiental. Nela, vai se obrigar aquelas pessoas e aquelas edificações a atenderem a alguns comandos de modo a não ocorrer o esgotamento do bem natural, como nós vimos. Nela, vai-se criar obrigações para as pessoas e para o potencial construtivo, para o poder de construção, a regulamentar o reabastecimento e o poder de auto-regeneração que o meio ambiente tem de continuar produzindo os seus bens sem prejuízo de nenhuma e de nem outra. seja o prejuízo urbano, habitacional, de estrutural, da necessidade que as cidades têm de crescimento, com a necessidade de se manter o meio ambiente. O que visa, então, essa legislação? Ela visa falar que você, para construir, você tem que ter um índice de ocupação X, você tem que ter caixas de perfuração do solo, de modo que as águas da chuva possam reenfiltrar nos lençóis freáticos. Você não poderia desmatar determinada área ou se desmatar com a contrapartida de reflorestar determinada região. o objetivo de não utilização pura da água sem tratamento, a obrigação de tratamento dos esgotos que vão ser despejados no meio ambiente de modo a não contaminar ou prejudicar o seu bem. Ou seja, essa legislação vai vir nesse sentido. E quais são os tipos de situações que nós temos que danificam o meio ambiente? Nós temos algumas. Nós temos aquelas situações que o próprio desenvolvimento da cidade vai danificar o meio ambiente, que o consumo de produtos e serviços vão danificar o meio ambiente e a destinação de resíduos também. Como que o desenvolvimento pode prejudicar o meio ambiente? Com as expansões das cidades e a dispersão das construções, nós vemos que maquinários, produtos, fumaça, dejetos construtivos, acabam muitas vezes por danificar o ar, o solo e as águas. E é isso que o desenvolvimento acaba danificando o meio ambiente, além da questão sonora. Porque quem já não ficou do lado de uma construção e o barulho de caminhões e betoneiras atrapalhando? Essa poluição também é considerada como um dano ambiental. Esse é um dos tipos de dano. O outro dano que nós temos é o dano de consumo. O dano de consumo, ele fica circunscrito não só a utilização de produtos, da utilização de petróleo para poder fazer o plástico, mas principalmente como nós vamos fazer o descarte destes produtos. E o descarte do produto e a sua utilização é um problema urbano. O descarte gera lixo e o lixo deve ser depositado em algum lugar específico da cidade. E esse lugar específico da cidade deve ser tratado de modo a que aquele dejeto e aqueles resíduos não danifiquem os lençóis freáticos da cidade, não danifiquem o seu ambiente que deve ser tratado, que deve ter uma pressão sobre o seu lixo de modo a coexistir com o ecossistema local. Ou seja, a questão do consumo é uma situação importante e preocupante para todas as cidades, que ela deve ser sempre bem analisada de modo a fazer a continuidade da sustentabilidade urbana. O trânsito também é uma causa preocupante, muito preocupante de dano ambiental. O transporte, além de todo o consumo que já gasta para poder fazer o carro, pneu, gasolina e etc., ele por si só provoca algumas situações que geram o dano ambiental. são elas o próprio trânsito, os congestionamentos, o estresse. O estresse é um dano ambiental que nós devemos nos preocupar, mas estresse dano ambiental, estresse não é um dano ambiental. Não. Mas ele é uma causa de... Quando a população está estressada, ela tende a agir de modo que quem vai sofrer é o meio ambiente. Ela acelera mais o carro, ela joga os seus resíduos na rua, ela buzina gerando dano ambiental sonoro, ela dá piscar-alerta que dá poluição visual, ou seja, o trânsito é um potencial causador de poluição. E o trânsito é uma das principais matérias do urbanismo. Gerir o trânsito e de como ele é feito é uma das maiores preocupações que nós temos hoje. Para evitar, portanto, essa danificação ambiental, o urbanismo acaba, o direito ao urbanismo acaba fazendo alguns regramentos que nós vemos por aí nas cidades brasileiras. Força-se a fazer coleta seletiva, incentiva-se a população a separar seu lixo entre reciclado e não reciclado, metais, vidros, papéis orgânicos, etc., e bens não recicláveis. Nós temos campanhas municipais, estaduais e federais em prol da reciclagem. Nós temos rodízio de carros em algumas cidades, pega-se determinado final de placa e permite-se que ele conduza em determinados dias da cidade, outros vão ter que ficar retidos. ou seja, são situações em uma legislação urbana, ambiental, que visam justamente a diminuição e a redução de gastos de bens naturais, de modo a preservá-los para atender a nossa necessidade, mas principalmente também atender a necessidade do futuro. E esse vai ser sempre o foco do que nós vamos tratar hoje, preservar o bem agora para poder mantê-lo também no futuro. E como que o município pode também fazer em relação a cuidar disso? Através de vários mecanismos, seja a questão do rodízio, mas também da questão do licenciamento, o licenciamento ambiental de algumas atividades. E como nós estamos vendo, a cidade, então, aglomera todo o tipo de bens ambientais ou não. E sobre essa questão, nós temos uma pergunta. A cidade pode ser considerada um bem ambiental? Sim. A partir de 88, onde teve-se a maior repercussão do poder da cidade, da influência da cidade e mais, da importância da cidade e do estudo e do cuidado da cidade, a cidade deixou de ser uma matéria estranha à parte ambiental. O direito urbanístico, como nós dissemos, inclusive, na aula passada, deve ser guia e deve ser cercado de várias zonas de conhecimento. Uma delas é a questão ambiental. Como nós estávamos dizendo aqui até agora, como que uma cidade pode crescer, como que a cidade pode trafegar, como que ela pode ter mobilidade se ela desatender os preceitos ambientais. Hoje, o conceito de cidade e meio ambiente se unem, de modo que a cidade hoje não pode mais ser ignorada como um bem ambiental. a cidade deve ser tratada tão bem como um bem ambiental e ela deve ser cuidada ambientalmente tanto quanto um recurso natural próprio. Então, a cidade hoje é considerada, sim, plenamente um bem e como um bem ela deve ser tratada, deve ser regulamentada e deve se exigir da sua população que respeite as suas particularidades. de modo que a população ao querer construir, ao querer empreender, deve perguntar ao município, deve questionar ao município se pode. E uma das condições para poder é que ele seja ambientalmente correto. E como que ele olha se o município, se aquele empreendimento é ambientalmente correto ou não? Através das licenças ambientais. As licenças ambientais, elas servem justamente para aferir se aquele empreendimento, se aquele equipamento que deseja ser instalado em determinada região da cidade, atende a demanda ambiental. Se ela atende a demanda urbanística, o sobrepeso dentre elas e ver quais são as condições para ela fazer. São as chamadas contrapartidas. As contrapartidas ambientais servem justamente para isso. Você analisar o dano emergente, potencial ou efetivo daquele empreendimento e trazer para ele as soluções mitigadoras. Você vai poder instalar aqui a sua indústria, desde que você coloque na chaminés um controlador de fumaça, de poluição. Você vai poder fazer aqui seu shopping, desde que você faça um replantio das árvores que você vai ter que podar para poder implementar. Você vai poder fazer aqui a sua habitação, desde que você faça uma praça na frente para fazer um controle ambiental do desgaste, para poder fazer uma reinfiltração da água, das chuvas, pela parte impermeabilizada que você gerou no seu empreendimento. Então, essa seria uma parte da licença ambiental. Quais outros instrumentos o município teria para poder regulamentar a questão do controle ambiental para a sociedade? O próprio plano diretor que nós dissemos na aula passada. O plano diretor, ele vai tratar de algumas situações que ambientalmente já não podem. Ele pode criar zonas no município e isso ele vai fazer através do zoneamento presente no plano diretor ou em lei própria de zoneamento. E ele vai falar essa determinada área dessa região aqui da cidade não pode fazer nada. É uma região de preservação ambiental. Ela é uma APP, ela é uma APA, que é a zona de proteção ambiental e zona de proteção permanente. E aqui nada pode. Por quê? Porque aqui, eu, município, tenho vontade e tenho meu desejo de preservar ambientalmente essa região. Essa região aqui, ela vai servir só para ela? Não. Ela serve para toda a cidade. Mas como que ele vai proteger toda a cidade se ela é só um foco da cidade? Se ela é só um pequeno bairro da cidade? Um bairro da cidade consegue, muitas vezes, compensar grande parte do restante do município. Toda vez que o município cria, através de um zoneamento, uma área de proteção ambiental, ela impinge ali ao município um pulmão. Ela cria um pulmão verde para a cidade. E esse pulmão verde serve para quê? O pulmão verde serve para controle ambiental, reinfiltração de água no solo, controle climático, reabsorção de CO2 para liberação de O2, ou seja, uma parte da cidade trazendo benefício para toda a cidade. O controle ambiental de determinada área da cidade traz benefício para todos. E é por isso que, apesar do crescimento da cidade muitas vezes exigir um desgaste, um sacrifício ambiental, todo ele não pode ser eliminado. O benefício da construção deve sempre estar regulamentado na medida ambientalmente correta. A questão ambiental, ela é um limitador do poder de construção. Ela é um limitador, inclusive, do poder de propriedade, dos direitos de propriedade. Hoje, o proprietário não pode fazer o que bem lhe aprovê sem atender aos preceitos ambientais. Então, e como que ele vai atender aos preceitos ambientais? Através do plano diretor, através do zoneamento. Mas isso basta? Não. Nós temos também algumas situações de que o município traz uma tributação diferenciada. Ela cria uma política tributária chamada política tributária verde. Ou seja, é aquela política tributária que visa beneficiar e estimular o bom construtor, o bom cidadão, o bom empreendedor que visa empreender, que visa construir, que visa desenvolver sem danificar ou criando, atendendo medidas mitigadoras para empreender, bem como punindo aquele mau empreendedor, aquele mau cidadão, aquele mau desenvolvedor urbano que apenas utiliza-se dos recursos sem se preocupar com as necessidades futuras, impingindo a ele uma maior tributação, uma maior carga tributária, um pagamento de tributo, pagamento de multa, sofrer embargos, enfim, impinge a ele, através dessa política tributária, um dano maior. Estou te compensando nesse dano, com esse dano estou compensando a população. Com esse dano que você está provocando no município, eu estou resgatando formas de arrecadação de dinheiro ou de obrigações que visam agora ao município. Você poluiu e agora como contrapartida você vai ter que fazer um parque ou uma praça ou um equipamento urbano ambiental comunitário para que o resto da população possa então ser compensada pelo dano que você causou. Através do instrumento da política nacional do meio ambiente, criou-se um objetivo macro para a cidade, que como vimos é a questão da sustentabilidade, que é o não esgotamento dos bens naturais presentes para os bens naturais futuros. visa ele então deu-se poder através da lei federal poder aos municípios criar essa regulamentação das mais variadas formas. E uma das formas prioritárias também foi regulamentada por uma resolução do CONAMA, que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A resolução 237 criou todo o regramento para o licenciamento ambiental, como nós dizemos agora há pouco. O licenciamento ambiental, segundo a resolução do CONAMA, é um procedimento administrativo capaz de aferir se aquele empreendimento é ou não danoso ou potencialmente danoso e quais são as medidas e regramentos que ele deve atender para ser implementado e aquilo que ele deve dar de contrapartida para o município, para a população, de forma a fazer essa compensação. A licença ambiental, segundo a resolução do CONAMA, ela ocorre de três formas. Ela tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é aquilo que você retira primeiro, eu quero ver se o município me autoriza necessariamente, autoriza a fazer aquele empreendimento. Ah, eu quero construir um shopping. Então, eu vou ter que retirar, conceder uma licença prévia de forma a ele falar, não, você pode ter a instalação do shopping aqui desde que você atenda estes requisitos, bem como o planejamento urbanístico para a região. A licença de instalação é, uma vez aprovada o seu projeto, você consegue a sua licença de instalação para poder construí-la, para você poder instalar o seu projeto ali. E a licença de operação é uma licença que você retira após, devidamente instalado para você operar, para você poder utilizar, então, daquela infraestrutura e poder utilizá-la, funcioná-la normalmente. A licença de operação, citando um exemplo, ela tem um prazo. A própria resolução do Conama diz que ela tem que ter no mínimo quatro e no máximo dez anos de validade. E por que desse prazo? Esse prazo serve para que o monitoramento ambiental ocorra. O monitoramento ambiental para ver se tudo aquilo que foi proposto, se aquilo que era potencialmente danoso, se ele está ocorrendo, se não está, se aquelas medidas mitigadoras estão sendo cumpridas, se não estão, se elas estão sendo suficientes ou não. Esse prazo visa justamente dar poder à administração de falar seu empreendimento está poluindo, você não está atendendo, vou revogar a sua licença de operação e a sua licença de operação e agora você vai ficar paralisado e você agora vai ter que cumprir minhas determinações ambientais de modo a você poder continuar. E isso é necessário. Esse monitoramento ambiental é muito importante porque as situações mudam. hoje você tem uma indústria que de acordo com o seu equipamento você consegue fazer a redução dos poluentes em 50%. Amanhã surge uma tecnologia que esse nível de poluição cai para 20% e é uma demanda social, então daqui a 10 anos é uma demanda tão social que você precisa diminuir. Então a licença de operação ela pode vir inclusive para falar ó, você está poluindo os seus níveis de poluição não estão mais aceitáveis, como que nós vamos fazer? Vamos fazer dessa forma, vamos colocar essa medida, vamos poder fazer regulamentação, faça o reajuste das suas máquinas de modo a poluir menos, ou seja, o licenciamento ambiental serve para que o poder público controle, monitore ambientalmente, falando, os empreendimentos. Saiba que naquela região da cidade está ocorrendo tal coisa, tal empreendimento e que outro empreendimento talvez daquela mesma natureza ali não seja bom, porque o acúmulo de poluição pode ser muito alto ou não, esse aqui vai colaborar, esse aqui vai diminuir, esse aqui é admitido, esse aqui não é, ou seja, a licenciamento ambiental é para isso, para o poder público fazer o controle ambiental dos empreendimentos que estão sendo instalados na cidade. E grande parte do poder de licenciamento soma-se ao zoneamento. O zoneamento é um fator muito importante, importantíssimo, imprescindível para a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental vai seguir aquilo que foi a repartição do solo e de poder construtivo que aquele determinado região do município se adequa. Vamos supor que determinada região do município admite equipamentos de grande porte, como um shopping, como um comércio, por exemplo. Ele vai admitir só o comércio ou ele vai admitir também a habitação? Não, ele vai admitir os dois, essa região admite grandes comércios e admite também habitação. E eu quero agora então instalar um shopping no meio de uma zona habitacional. O licenciamento ambiental, ele não pode ignorar aquele zoneamento da cidade. Em vista do zoneamento da cidade, em vista do uso do solo que vai ser emitido pelo município, falando da situação ali e do projeto que vai identificar a zona que vai ser instalada naquele shopping, ele vai criar os seus regramentos. A resolução econômica permite ao município criar o regramento necessário para a instalação de equipamentos ali. ou seja, vendo a situação fática das habitações, qual que vai ser a consequência para eu instalar um shopping ali? Qual vai ser a consequência para eu instalar um hospital ali? Qual vai ser a consequência para eu instalar um prédio comercial ali? E eu vou ver a situação ambiental, pura e simples do verde, de impermeabilização de solo, de reinfiltração das águas, mas eu vou ver também a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana também é um dos fatores preponderantes para o licenciamento ambiental. Ele não pode ignorar. Ele não pode ignorar a necessidade que é e o deslocamento de carros e de transporte privado e público para aquela região. O licenciamento ambiental não pode ignorar a demanda que vai gerar um equipamento público. Uma vez permitido a instalação de um equipamento público ou privado, o licenciamento deve fazer o panorama geral de tudo que pode vir ou ocorrer. É por isso que o licenciamento ambiental está tão atrelado à aprovação do projeto urbanístico. Por isso que ele está tão atrelado às questões urbanísticas. O licenciamento ambiental não pode ignorar o que fica ao redor de si. Ele não pode ignorar o cenário urbano daquela localidade. Bem como o urbano também não pode desconsiderar o que está no ambiental. E por isso nós voltamos à resposta da pergunta se a cidade é um bem ambiental. É. A cidade é um bem ambiental porque a cidade está intimamente ligada à questão ambiental e urbana. Ambiental e urbana sempre ligado. Nós nunca podemos querer fazer seja um parcelamento do solo, seja um empreendimento sem unir essas duas forças. e uma das grandes situações que nós temos é o controle em relação a isso. Como falamos na aula passada sobre a participação da população, ela também faz presente na questão da sustentabilidade urbana. A sustentabilidade urbana também deve ouvir a população. Tanto é que nos estudos de impacto ambiental em determinadas situações devem ter audiências públicas justamente para ouvir a população, ouvir o que ela tem a dizer sobre aquele tipo de empreendimento. Se aquele empreendimento vai ser bom ou não para a região. Se aquele empreendimento é importante ou não, se ele é danoso ou não. E se uma vez danoso, se nós vamos admiti-lo ou não, quais são as causas que nós vamos admiti-lo, ou seja, permitir a gestão pública para a população. E novamente fazendo o apelo que nós fizemos na aula passada. A população, uma vez que escute este comando, deve participar, deve atender a esse chamado e participar da questão urbana, da questão ambiental, de modo que todos ganhem pela questão da sustentabilidade urbana. E sobre essa questão nós temos uma pergunta. Qual a diferença entre licença ambiental e licença urbanística? Excelente pergunta. A licença ambiental e a licença urbanística, apesar de serem entrelaçadas, não se confundem. A licença ambiental, ela tem o viés ambiental, ela tem o viés de controle ambiental e de recuperação do meio ambiente. A licença urbanística, ela tem o viés de atender ou não os regramentos urbanísticos, se atende ou não o plano diretor, se atende ou não os códigos de edificação, se atende o uso do solo, se atende o zoneamento e a licença ambiental vê se atende se ela é ambientalmente correta, se ela é ambientalmente danosa, quais são as medidas mitigatórias que devem ser impringidas e cumpridas pelo empreendedor e nós temos uma outra diferença também que é de suma importância. As licenças urbanísticas, elas são realmente licenças. Licença no sentido do direito administrativo, de um ato vinculado do poder público. o interessado uma vez cumprida as exigências que o poder público lhe obriga, ele tem o direito de receber a licença. E uma vez recebida a licença, ela tem um caráter perene, ela tem um caráter de definitivo. Ao passo que a licença ambiental não. Como nós falamos do exemplo da licença de operação, ela tem mais o sentido de uma autorização do que propriamente uma licença. Autorização porque ela tem um caráter mais de precariedade. ela não tem esse sintoma de definitivo. Ela é revista, ela é monitorada. Exatamente por isso que uma empresa que uma vez foi autorizada a poluir, vamos colocar assim, que a empresa foi autorizada a poluir de determinada forma, se ela descumpre, se ela não cumpre mais aquilo que foi tratado, essa licença poderá ser caçada mediante um procedimento administrativo, ela será caçada a licença e o empreendedor além de sofrer as sanções próprias dessa caçação, vai ter que readequar seu projeto, vai ter que readequar seu empreendimento de modo a atender. Então veja, a licença ambiental tem maior caráter de autorização, ao passo que a licença urbanística ela tem realmente um caráter mais de licença. Um, mais o lado de autorização, que pode ser revogado mediante um procedimento administrativo mais simples e outro com caráter de maior definitividade. Bom, sobre ainda a gestão pública e a gestão participativa da população em relação à questão ambiental, nós temos que ver uma distinção entre o poder público e o cidadão. Qual que é o papel do poder público na gestão da sustentabilidade urbana e qual é o papel do cidadão na gestão urbano-ambiental dos empreendimentos. no poder público ele tem o dever obrigação de oportunizar ao cidadão manifestar sobre determinados empreendimentos. Sobre todos os empreendimentos? Não. Sobre alguns. Alguns que sejam potencialmente danosos ambientalmente ou danosos sobre o direito de vizinhança. Ao passo que o cidadão deve cobrar uma vez sabendo que foi instalado um empreendimento potencialmente danoso ambientalmente ou que vai ofender alguns direitos da vizinhança deve exigir e cobrar do poder público que lhe seja oportunidade a fala. Que seja através de audiências públicas que seja através de consultas públicas de alguma forma ele deve participar dessa gestão. O cidadão não pode ficar alheio não pode ficar alheio à questão governamental não pode ficar alheio à questão ambiental também não pode ficar alheio à questão urbanística. nós temos no nosso arcabouço jurídico ambiental nós temos mecanismos que a população tem para poder utilizar. Uma delas é o plebiscito nós temos as audiências públicas que nós podemos exigir nós temos as ações populares nós temos várias situações que o cidadão pode exigir do poder público que seja ouvido. Então reforçando um pouco a questão da gestão ambiental somado com o que nós falamos na aula passada da participação da população. Nós temos que unir essas duas forças para atender toda a questão da sustentabilidade urbana. Nós temos que promover o poder público tem que promover debates audiências públicas seminários de modo a que permita a população conhecer da situação do seu município e a população também deve ter como foco noticiar denunciar ao poder público qualquer ato infracionário à sua cidade. Qualquer ato que você verifique que está lhe trazendo dano para a cidade de modo que a sustentabilidade da sua região da sua cidade seja sempre permitido. A sustentabilidade urbana então enfoca tudo isso. A sustentabilidade urbana ela visa garantir o sustento da cidade e dos recursos naturais que ela possui para atender as demandas atuais e futuras mas para isso ela precisa da participação da população na gestão participativa da cidade. Novamente a sustentabilidade urbana está calcada no plano diretor ela está calcada no zoneamento ela está calcada na política tributária ela está calcada também nos licenciamentos tendo essa distinção entre o licenciamento urbanístico e o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental estou quais tipos de empreendimento que estão limitados a ele? Todos os empreendimentos devem sofrer o licenciamento ambiental? Também não. A resolução Conama 237 como nós dissemos ela ao disciplinar o licenciamento ambiental ela traz quais são os empreendimentos que são necessários alguns empreendimentos não são no seu anexo único ela traz lá quais são as atividades que tem necessariamente passar por um licenciamento ambiental questão de mineração indústrias pesadas equipamentos de impacto regional todas elas devem passar por um licenciamento ah mas elas são as únicas não o estado pode criar novas situações de atividades ou de empreendimentos que necessitem do licenciamento ambiental pode lembrando que o estatuto da cidade deu e a própria constituição também deram aos estados e deram aos municípios prerrogativas de cuidar do seu interesse urbanístico lembrando que o direito urbanístico e o ambiental estão interligados logo se o estado tem como poder suplementar de regulamentar a questão urbano ambiental ele pode sim em determinados casos criar ou indicar novos tipos de empreendimentos em que são necessários os procedimentos de licenciamento e isso é muito focado nós vemos isso com muita constância para aquelas cidades em que não possuem seu quadro uma uma secretaria do meio ambiente ou que tem a secretaria do meio ambiente mas ela não seja acreditada a poder fazer o licenciamento ambiental quando nós temos essa cidade que não tem a atribuição de licenciar empreendimentos esse licenciamento vai para o estado vai para o órgão estadual do meio ambiente e lá ele tem todo um procedimento próprio também para fazer essa liberação ambiental e dessa forma é de suma importância que o estado também se preocupe em como fazer essa regulamentação ele tem que fazer a regulamentação tanto para empreendimentos de caráter intermunicipal como para aqueles municípios que não possuem acreditação própria para poder fazer o licenciamento e além do caso de empreendimentos que ultrapassem um milhão de metros quadrados conforme diz a resolução 137 então o estado pode criar e o município o município também pode o município também pode obviamente que ele pode colocar todos não deve não deve porque nem todo empreendimento causa ou é potencialmente causador de poluição ou de degradação ambiental alguns empreendimentos não tem que passar por isso nós viraríamos obrigaríamos o empreendedor a passar por um procedimento que gastaria tempo dinheiro e recursos tanto público quanto privado que não que não seria pertinente não seria profícuo ao passo que alguns empreendimentos esses sim empreendimentos que o município entende vendo a sua realidade que precisa pode se exigir normalmente em revisão de planos diretores eles verificam ah não nós estamos surgindo muito questão de xerox vou dar um exemplo muitas empresas de xerox xerox ele tem um caráter poluidor por conta do grafite por conta das tintas por conta do papel então agora nós vamos exigir estudos ambientais para isso pode? pode não há nenhum tipo de restrição a algumas exigências bem como a questão da vizinhança dos direitos de vizinhança ah eu não quero ter uma xerox do meu lado é também de sustentabilidade urbana? é ah não eu quero que todos os empreendimentos agora inclusive aqueles chamados de grau de incomodidade baixo passem por procedimentos de impacto ambiental e de impacto de vizinhança pode? pode não há nenhuma vedação para isso porque compete ao município de acordo com a constituição a tratar dos seus interesses locais nós podemos ver que um escritório de advocacia um escritório profissional de arquitetura que normalmente é considerado no seu nível mais baixo de grau de incomodidade nós podemos ter em determinados municípios que para ser empreendido tenha uma análise do direito ambiental e do direito de vizinhança porque eles acabam por menor que seja gerando trânsito trânsito como vimos é um dos grandes causadores de degradação visual de degradação de solo sonora etc sendo assim sendo polos causadores de trânsito podem vir a sofrer uma limitação da sua atividade de modo a ser exigido para eles estudos de impacto de vizinhança e de trânsito no estudo do direito de vizinhança que nós faremos mas com maior vagar nas próximas aulas ela visa também uma questão de sustentabilidade urbana quando o empreendimento aloca-se perto de sua residência e que lhe transtorna que lhe tem muito barulho que te traz muito trânsito para você chegar na sua casa ela gera um dano ambiental para você muito grande e para a cidade também toda vez que tem um empreendimento causador desse tipo de dano deve ser ouvido também a população através dos estudos de vizinhança falando brevemente aqui sobre o estudo de vizinhança é o estudo que se faz necessário de alguns empreendimentos em relação aos seus vizinhos se a vizinhança quer aquele tipo de empreendimento ou não para qual tipo de empreendimento normalmente é para empreendimento comercial e industrial ah então não posso cobrar para empreendimento habitacional pode desde que haja previsão legal no município ou o estatuto da cidade quando trata do estudo de impacto de vizinhança lembrando que a questão do direito de vizinhança e do estudo de viabilidade da vizinhança é uma questão de sustentabilidade ambiental fala que estarão sujeitos ao estudo de impacto de vizinhança desde que seja regulamentado empreendimentos causadores de danos logo empreendimentos de grande porte os famosos mixed use que utilizam habitacional comercial e prestação de serviço um hospital um cemitério um um necrotério um supermercado eles vão ter que se passar muitas vezes pelo estudo também de vizinhança porque o estudo de vizinhança vai somar a questão ambiental que vai somar a questão urbanística uma vez atendido todos esses preceitos nós vamos ter então um equipamento que agrada a cidade nós vamos ter um empreendimento um supermercado que ele vai atender toda a legislação urbanística que ele vai atender os preceitos ambientais e que ele vai não vai ser desagradável a vizinhança ah, então quer dizer que se vier um supermercado pra cá e eu não quiser o supermercado aqui eu tenho o poder dele não vir pra cá teoricamente sim se todos os seus vizinhos a maioria deles entenderem que não há prejuízo aquele supermercado ali ele vai poder ser instalado ali ah, mas eu sou contra então utilize-se de outros meios pra poder tentar evitar que aquele empreendimento caia lá porque por questão ambiental de vizinhança e urbanística ele vai atender todos os requisitos uma vez atendidos os requisitos ele está de modo sustentável naquela localidade e por como nós vivemos em uma democracia onde a maioria das pessoas dita as regras ainda que um ou outro cidadão seja contra a implementação desse supermercado lá se a maioria não se vê problema ele vai poder ser aplicado lá sem maiores questionamentos então vemos aqui uma seguinte situação um empreendimento em uma cidade pra ser sustentável ela deve observar vários requisitos ela deve atender urbanisticamente sua legislação ela deve atender urbanisticamente o que está sendo dito no plano diretor e nas suas leis na lei de zoneamento no código de posturas no código de edificações uma vez visto isso vamos ver se ele vai atender aos preceitos ambientais atendido aos preceitos ambientais vamos olhar também a questão de vizinhança a vizinhança está ok ambiental está ok urbanístico está ok aquele empreendimento pode se instalar ali que ele ao que tudo indica não terá mais benefício do que qualquer prejuízo para a cidade naquela região ela vai avisar inclusive atender uma demanda já que sabemos que supermercado e produtos que vendem bens e alimentos são indispensáveis e ele tem um raio a ser atendido então atendidas essas orientações aquele empreendimento está ok estando ok aquela situação inteira da região está ok quando nós fazemos isso para todos os empreendimentos nós temos então uma cidade que está planejada nós vamos ter então um preceito um início de uma cidade sustentável já que todos os empreendimentos que estão sendo instalados na cidade seja ele de bens serviços comércio indústria habitação todos eles atendendo isso nós vamos ter uma harmonização da cidade a cidade passa então a ser um bem comum onde bem centrado onde a população tem os mecanismos de controle a cidade tem um mecanismo de controle e aquela questão do urbanismo fica bem atendida e sobre essa questão nós temos uma pergunta como funciona a gestão urbana ambiental a gestão urbana ambiental é como dissemos tanto na aula passada quanto nessa uma preocupação emergente tanto da nossa cidade como do estado como da união a gestão urbana ambiental deve enfocar as três esferas de governo e a população deve participar das três esferas de governo como que funciona a gestão urbana ambiental a gestão urbana ambiental normalmente ela funciona através de conselhos comitês grupos de estudo debates constantes entre poder público e população em várias cidades nós temos alguns comitês que trabalham a política urbana a política urbana e nesse ponto vai ter a gestão ambiental também ele já vai falar ali com a participação privada ou não a permissão ou não de tipos de empreendimento em determinada localidade demos um exemplo um projeto de um de um grande shopping center que é ser instalado na cidade normalmente passa-se por um procedimento especial já que um shopping center é um equipamento de grande impacto e grande impacto generalizado ele tem um grande impacto ambiental ele tem um grande impacto social ele é um gerador é um polo de tráfego ele é um gerador de renda emprego tributação ou seja ele é um equipamento muito complexo dessa forma esse tipo de empreendimento passa-se normalmente por um tipo de comitê e esse comitê ele tem participação pública e ele tem a participação privada então a gestão já começa a partir dali a gestão urbano ambiental começa seja nesses casos específicos que vai analisar a conveniência oportunidade de legalização daquele empreendimento se para aquela região ele atende tudo aquilo que foi proposto quais são as medidas necessárias para que ele seja empreendido ali e o que fazer nas épocas futuras em relação a ele ou seja como que nós vamos fazer o monitoramento como que nós vamos fazer as renovações das licenças como que nós vamos atualizar os seus desgastes ambientais começa-se dessa forma a segunda forma de gestão urbano ambiental que nós temos são nos órgãos e nos momentos de revisão do plano diretor nós temos também várias cidades grandes comitês ou órgãos ou equipes também de participação público-privada que fazem a revisão do plano que fazem a revisão da legislação ambiental que pensam a cidade são as entidades mistas que vão pensar a cidade urbanisticamente ambientalmente enfim vão pensar a cidade esses grandes comitês esses comitês que tem a participação público-privada de entidades de associações de bairros instituições grandes de civis representativas de classe eles conseguem fazer a gestão urbano ambiental eles conseguem propor as situações ambientais para o município trazer umas demandas da sociedade para lá trazendo a opinião da população das ruas para esses comitês a gestão urbano ambiental ela é de suma importância para tudo ela é de suma importância para a cidade ela é suma importância para a população quanto mais nós pudermos oportunizar a população a participar a tomar poder a tomar conhecimento do que ocorre ou daquilo que quer se ocorrer para a sociedade nós devemos permitir o poder público tem por obrigação criar inclusive órgãos admitir que órgãos criados pela sociedade consigam opinar dentro de sua administração para que a gestão urbana ambiental seja plena mas como assim admitir que comitês externos influenciam sim nós temos casos de cidades como por exemplo Maringá que tem o seu conselho de particulares um conselho de cidadãos um conselho composto de entidades civis de associações de bairros de moradores enfim de cidadãos e eles criam tenho já como hábito criar as demandas sociais ali instituídas e eles levam ao poder público municipal essas demandas lá eles apontam as melhorias que estão ocorrendo ou as melhorias que devem ocorrer para que a cidade seja plena as melhorias os problemas e as situações inclusive sugestões mais do que apenas criticar eles também levam sugestões para o poder público do que fazer como fazer o que deve ser prioritário o que não deve aonde que determinada região está mais afetada aonde não está qual que merece mais cuidado qual que não deve isso é gestão urbana ambiental gestão urbana ambiental é quando a população participa é quando a população manda é quando a população opina e controla essa então meus amigos foram as considerações acerca da sustentabilidade urbana na aula passada falamos sobre o estatuto da cidade hoje falamos sobre sustentabilidade urbana até a próxima aula muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti